Fala galera, o Russell Player aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou aqui no Server Realismo Brasil, no novo mapa do Jurassic Park Islandublar Sim galera, é um mapa meio réplica do Islandublar Então você vai ver bastante semelhança entre o mapa do filme e o mapa aqui do jogo E bom, então vamos seguir aqui pra explorar essa ilha fantástica Você já pode ver uma meia aurora boreal ali em cima no céu Muito bonita mesmo, vamos passar pra cá Vamos dar pra aqui Vamos tentar explorar aqui, vamos ver O mapa já está totalmente funcional aí no servidor Lembrando que se você quiser participar do Realismo Brasil É só seguir o que diz exatamente na descrição, beleza? Ok? Vamos seguir aqui então Cara, é muito lindo mesmo, vou passar aqui no meio, vamos ver Opa, tem um carinha aqui Ó, outro carinha aqui, já vou tirar na MTAG que eu sei que vocês não gostam muito Eu havia esquecido Ó, outro carinha aqui ó Vamos lá então Vamos dar uma andada pra cá, vamos explorar a ilha Vamos explorar a ilha Tem que cuidar porque tem um carne aqui perto Então vamos ficar de olho, vamos ficar de olho Vamos poder gastar muita estamina Olha que bonito, olha que bonito galera Essa praia, tá muito linda Eu quero agradecer aí o Zach, que foi o criador desse mapa Ele também tá desenvolvendo um jogo chamado Age of Animals Que eu vou trazer aqui no canal Pra analisar lá já no quadro de análise É mais pra frente, ele vai liberar um beta aí pra gente Eu já agradeço imensamente ele, muito obrigado Então vamos seguir aí, beleza? Vamos pra cá aqui ó Não, olha, olha que bonito Não, sério, tá muito lindo isso Tá muito lindo esse mapa Caraca, o cara falou que tem um carne aqui Eu tô com medo de entrar na floresta Vamos tentar entrar aqui Vamos vir por aqui então, vamos por aqui De repente a gente encontra alguma coisa Vamos dar aquela trotadinha Olha que bonito galera, tá muito lindo isso Tá muito lindo mesmo Ou se a gente acha alguma coisa pra gente caçar Já ouvi uma presa aqui Ali ó Ali, eu vi alguma coisa passando correndo ali Ali, ali, ali ó Pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Caraca, eu não consegui alcançar ele Eu errei a mordida ainda Pega ele, pega ele aí É, boa Ali ó Aí ó, consegui dar duas mordidas nele Morde outra, morde outra Morreu, morreu, matei Boa Ae, vamos comer, vamos comer Ah, eu não tava com tanta fome Nem tinha olhado, eu achei que eu tava com fome Mas vamos segurar aqui a nossa carcaça então Pelo menos Vamos dar uma subidinha aqui O cara tá comendo Provavelmente o cara tava com fome Então foi uma caçada útil Uma caçada aí pra gente, pessoal É, agora a gente dominou aqui esse herbívoro Vamos só esperar um pouquinho agora Eu quero dar uma subida aqui Porque já que eu tô mostrando o mapa Então vamos subir aqui pra ver, né Aqui não dá pra ver muita coisa Deixa eu ver pra cá Vamos subir aqui em cima Aqui ó Dá uma olhada aqui Olha, galera Claro, não tem só essa parte aqui Tem muito mais pra lá Vocês podem ver O mapa ele é uma réplica Quase perfeita aí Do Isla Nublar Isla Nublar Até enrolei a língua Então ele é quase uma réplica perfeita Vai ter cerca Vai ter chuva Trovão É aquele mapa que antigamente Quando eu tava trazendo com o Zé Ele falava do mapa que ele tava criando E é esse aqui que ele tava criando Era esse aqui Tá muito foda Muito lindo Olha o cara lá É bom que daí os Os Uta ficam aqui em cima Molhando Tem todos os lugares assim Pros Uta caçarem Que é muito interessante Pros predadores, né Caçarem também Parece que tem mais de um Uta Vários Utas Carne Ele tá fazendo uma Baixadinha aqui pra mim Vamos seguir pra cá Vou aproveitar e dar uma mordida Naquele pack Naquele pack Só pra ficar full Pô Vou ver alguma coisa aqui do outro lado Dá uma mordida aqui Dá mais uma Só pra garantir mesmo Pronto Ficou tranquilo Ficou de noite já pessoal Vocês podem ver que eu liguei agora a visão noturna E tá uma neblina muito da hora Que é a característica da visão noturna do Uta E de alguns outros dinossauros Mas olha como tá massa Quer ver? Eu vou apertar N aqui ó Pra tirar a visão noturna Olha Pra cima Surpresinha galera Aurora Boreal De noite Olha que bonito Olha isso Olha que Olha que bonito galera Tá muito lindo mesmo Olha Muito lindo O Zé fez esse mapa Muito perfeito Parabéns aí E agora a Paçoca também Tá ajudando aí A seguir o mapa Olha que bonito Essa aurora Sério Olha Muito bonito Já vou apertar N aqui Pra ligar E aí a gente só vai terminar aqui de comer Esperar um pouquinho mais Pra baixar a fome E se alimentar E aí a gente sai Pra dar mais uma voltinha Beleza? Vamos lá então Bom aqui já tem uma parte do mapa Vocês podem ver Parece que tem outro Uta aqui perto Lá do outro lado Lá tá ele Lá longe É dois Uta eu acho Pelo que parece Mas vamos seguir aqui ó De repente eles se juntam a gente E fazemos aí um grupo gigante De outro Tem que cuidar Porque aqui tem uma área Bem grande aberta Eu acho muito legal isso Porque é mais perigoso O cara tem que cruzar Tipo na sorte mesmo Agora imagina um bando Passando aqui né Uma manada Deve ser muito da hora Deixa eu ver o que a gente pode ver Tem que cuidar Os Uta lá Provavelmente estão vindo Tem vários Uta Tem Uta lá Tem Uta lá Vamos ficar meio aqui nessa Nesse ambiente aberto Pra lá tem mais pessoal Bem mais coisa Pra lá também tem mais coisa Aqui provavelmente vão adicionar Um monte de árvores grandes Estilo Redwood Olha deve estar muito lindo Olha 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 que bonito pessoal Olha Como eu havia falado Provavelmente eles vão adicionar Um monte de Árvores diferentes aqui Tipo a Redwood Pra tentar ocupar Um pouco mais esse espaço Não que seja necessário Porque eu particularmente Acho bonito Uma área grande aberta Não claro Não tão imensa Mas uma área grande assim Que dê pra vender longe Mais pro perigo mesmo Pra ter aquela adrenalina De querer passar ou não Eu acho legal Mas vamos ver né O que vai ser mais pra frente Lota Os Uta Vamos se juntar a eles Vamos fazer o grupinho Vamos fazer a partezinha aqui Bora então Estamos em grupo Pra lá Vamos pra lá Vamos ver o que a gente conta pra cá Tem o Orodromeus ali Eu ouvi o som dele Mas vamos seguir aqui né Lá tem uma cachoeira Acho que eu vou ir pra lá Pra mostrar Aqui tem um riozinho Tá ficando de dia ou não? Ainda não Ali tem um laguinho na verdade Não é um rio É um laguinho Tem um shunt deitado ali Vamos lá ver ele Vamos lá Vamos lá Será que a gente caça um shunt aí pessoal? Haha É um shunt ou um acro aquilo? É um shunt É um shunt Vamos nele Vamos nele Vamos nele Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar o shunt Eu não tô com tanta fome Mas como temos o grupo aqui maior Provavelmente alguns deles estão com fome Então vai ser uma excelente caçada Olha tem outro huta ali Tem outro huta ali Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos lá Vamos pegar Eita Me viu Vamos pegar Vamos pegar o shunt 2 shunt ainda Tem que cuidar Porque Vamos ver se eu consigo Se eu consigo pegar um deles A gente tá lutando aqui na sombra No escuro Total neblina Tá muito louco isso Agora a adrenalina A adrenalina pega Eita Ah Os outros também querem pegar eles Vamos lá Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar Vamos lá Ei caraca Eu subi e caí Eu subi e caí Bugou Bugou Eu subi e caí em cima do Caraca Agora a neblina tá tensa Galera Tá muito tensa Olha isso Não dá pra ver nem meio metro Opa Ficou do dia Aí Ficou do dia Mas ficou massa ali Aquela hora Será que a gente tenta pegar ali O shunt Parece que sim Caraca O grupo aumentou aqui Tá vindo outro lá no fundo Ó Pulou lá nele Pulou lá nele Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Aí ó Morde Morde Corre 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 Isso Boa 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 Isso galera Tá vindo bem Tá vindo bem Parece que chegou mais utas aqui Lembrando que o máximo é oito De um grupo Então vamos tentar pegar eles mais aí Qual que a gente tinha atacado Ah é a fêmea Era a fêmea Se eu não me engano Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar Vem galera Tem muita gente aqui Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Ah Aí ó Consegui Acho que eu não dei a mordida Lá atrás tem o Alberto Corre pra cá Corre Corre Ali tem o estego Vou deitar aqui Pra recuperar um pouquinho Esse caminho Lá vem o Alberto Caraca Tem que cuidar Lá Deixa eu pegar o Alberto Vamos pegar o Alberto Vamos pegar o Alberto Vamos pegar o Alberto Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ele quer me pegar Ai Socorro Ai Ai Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ai Aí, ó, tô mordendo ele, tô mordendo ele. Aí, tô mordendo ele, consegui morder ele, consegui morder ele. Aí, ó, vai, morde ele, morde ele, morde ele. Lembrando que a gente pode atacar ele até matar. Porque ele matou um cara do nosso grupo, então... Tecnicamente a gente pode lutar até matar ele. Tá, pegar, agora ele vai ver, agora ele vai ver. Vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar ele. Aí, ó. Aí, ó, tô mordendo ele, tô mordendo ele. Vou morder ele, vou morder. Aí, ó. Aí, ó, tô mordendo ele, acho que eu vou matar. Acho que eu vou matar. Ah, morri! Quase matei, galera, quase consegui matar ele aqui. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno passeio aí. Em volta de uma grande adrenalina. Formamos um grupinho ainda. Conseguimos dar umas grandes caçadas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer ainda mais. Clique aí no sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, é isso. Muito obrigado, até mais e tchau!